Bom, e agora, nós não chegamos ao fim ainda, e teremos duas premiações especiais, porém, essas premiações não estavam no nosso roteiro, né? São premiações extras que nós faremos esse ano. E o que será, Dudu? Então, Betinho, eu vou convidar para o palco ela, que vai explicar um pouco melhor como que essa premiação vai funcionar. Então, por favor, subi ao palco novamente a maravilhosa Suede Araújo, gerente de CS da Rede Talk. Boa tarde, pessoal. Voltei. Para mim, agora, é um momento muito especial, porque a gente separou esse espaço para reconhecer dois clientes muito especiais nessa jornada que a gente está trabalhando de acessibilidade. Eu vou só pedir um apoio ali para trazer a pessoa que vai fazer a premiação, né? Mas o primeiro cliente que nós vamos reconhecer hoje está com a gente. Eu fiz uma colinha, gente, porque a minha memória está assim, difícil. Mas o cliente está com a gente desde 2018. Tem dois sites acessíveis com a gente. Num dos sites já atingiu mais de 100 milhões de palavras traduzidas. E no segundo, mais de um milhão de palavras traduzidas. E aí vocês lembram, quando a gente estava aqui conversando, falando quais são os desafios, como que a gente leva valor para essas pessoas, né? Então, nada mais justo do que a gente vir aqui e reconhecer essa jornada, essa conquista de algum desses clientes. Só vou pedir para subir aqui ao palco para entregar a plaquinha. Vou pedir para subir aqui, então, a Ana Karina Silva Pinto e a Ana Jeremias, que são da Samsung. E eu peço uma salva de palmas para essa dupla. Gente, são duas placas, Então, só vou conseguir segurar uma. Desde 2018, a gente traz essa acessibilidade através da HandTalk no site da Samsung. São mais de 2 milhões de traduções mensalmente. E eu sou muito honrada por ter liderado esse projeto e defender todos os dias a acessibilidade dentro da Samsung. Então, a gente sabe que tem um caminhão que a gente ainda pode fazer na sociedade, mas cada dia é um passo. Então, muito honrado e agradecer a HandTalk pela oportunidade. Obrigada, Ana. Queria reforçar aqui, nós falamos de alguns desafios, de ter pessoas defensoras da diversidade, da inclusão, que lutam para que isso aconteça. E a Ana é uma dessas pessoas. Então, que a gente tenha muitas anas espalhadas pelas empresas para ir atrás de fazer a coisa acontecer. Nosso segundo cliente, que eu vou convidar aqui agora também, é para o lado especial. Tem o site também acessível ali desde 2019 também. Já está com a gente, é uma jornada. E nós juntos já aprendemos bastante. Já vimos esse cliente ganhar muitas conquistas, muitos prêmios por toda a sua jornada de acessibilidade de forma autônoma, não só dependendo da HandTalk, mas caminhando também dentro da empresa com outras ações. E para vocês terem uma ideia de quanto eles valorizam a diversidade, a inclusão, a acessibilidade, esse já é o quarto evento que esse cliente está patrocinando, inclusive. Então, para vocês verem o compromisso de fazer a diversidade e a inclusão chegar mais longe. Ir em outros lugares que, às vezes, dentro da empresa, a gente não consegue expandir. Então, eu quero convidar aqui, por favor, Nestor Barreto e Héctor Nunes. Dá claro, por favor, uma salva de palmas. Aplausos Pessoal, a Claro é um dos sites que eles têm disponível, alcançou mais de 100 milhões de palavras traduzidas. E a Claro está com a gente e eles têm mais de 10 domínios acessíveis. Então, a gente fala muito sobre construir toda a jornada acessível para os clientes. Não falar assim, vou botar só ali o institucional, só um pedaço da minha jornada. Tem que ser a jornada completa. Então, eles estão aqui representando. Quero que vocês celebrem muito essa conquista e que sirva de inspiração para que a gente, dentro das nossas organizações, leve acessibilidade e enxergue o valor. 100 milhões de palavras traduzidas. Quando a gente olha esses números, por trás desse número são pessoas. São clientes que estão ali fazendo uso da ferramenta. Então, uma palavrinha aí para vocês também. Bom, obrigado. Obrigado também, a gente, pela parceria de tantos anos. Eu quero agradecer especialmente também a minha equipe. Assim como o Ronaldo falou, é necessário ter coragem para poder disseminar essa cultura na empresa. E a Adriana Saraiva, que é a nossa gestora de sites, ela acreditou nisso em 2018. E hoje, recebendo esse prêmio, é um grande reconhecimento desse trabalho e dessa coragem que ela teve. Também quero agradecer aos desenvolvedores. Eu também, como desenvolvedor, eu sei do trabalho e do esforço. Então, o Walter Bindilat, o Caio, o Danilo, a Tamires e o Guilherme. Tem pessoas muito especiais que fazem isso acontecer. Também quero agradecer ao Riro e à Amanda, que eles também ajudam muito a disseminar essa cultura dentro da empresa e desimpedir também muitas coisas. E a nossa área de negócio. Assim como o Ronaldo também falou, O esforço não é só você fazer, e sim manter. E a nossa área de negócio está sempre capacitada para manter todas as nossas páginas, são centenas de páginas, sempre acessíveis. Então, muito obrigado. Primeiro, eu queria agradecer. A gente está muito feliz com o reconhecimento. Você falou aí da Adriana, do trabalho que é para manter. Eu me lembro. A missão da Claro, acho que isso é uma coisa importante, é conectar para uma vida mais divertida e produtiva. E a gente lá internamente costuma dizer que a nossa missão, mais do que conectar para uma vida divertida e produtiva, é conectar todos. Então, a gente se preocupa com acessibilidade. Eu me lembro, em 2018, a gente buscando iniciativas para promover acessibilidade dentro da empresa. E eu vi, até comentei com a Ana, eu vi a Rentalc no site da Samsung, a primeira vez. Eu falei, caramba, que negócio legal. Se esse bonequinho aqui vestisse a camisa da Claro, ia ser muito legal. Numa reunião com a Adriana, com o Duclos, a gente apresentou a Rentalc. Depois disso, vocês foram lá, apresentaram a solução e a gente viu que era muito mais simples do que a gente imaginava. Inicialmente, tinha uma dúvida, se era muito complexo. O nosso site é um site de muito tráfego. Inclusive, por isso que a gente está ganhando aqui um prêmio com muitas traduções. E foi muito bacana. E, desde então, a Rentalc é um parceiro superimportante dentro da nossa estratégia de levar cada vez mais acessibilidade para todos os nossos clientes e para todas as pessoas. A gente está muito feliz. Eu queria agradecer mais uma vez e parabenizar pelo evento. Parabéns. Obrigada, pessoal. E aproveitem aí esse momento que a gente vai ter daqui a pouco. Networking. Troquem ideias, troquem figurinhas. Aprendam, troquem as boas práticas. E sucesso para todos.